Bom dia, prazer em fazer. Todos buscamos nosso lugar no mundo e na história e nós o encontramos transformando ideias em realizações. Primeiro, vem o desejo de fazer, seja ler ou escrever um livro, ouvir ou compor uma canção, imaginar ou visitar um lugar, ver se aprovado no concurso ou tomar posse nele, assistir a um espetáculo ou produzi-lo, contemplar uma casa ou comprá-la, olhar um carro ou levá-lo para a nossa garagem. Entre o desejo e a realização, há uma distância a ser encurtada. Para realizar, precisamos ter bem claro o que queremos. Quanto mais claro for um desejo, maiores são as chances de ele acontecer. Desejos confusos, continuam, desejos. Ideias vagas desaparecem rapidamente. Uma boa maneira de tornar objetiva uma ideia é escrevê-la. Para fazer uma coisa, precisamos estar apaixonados. Com tantas possibilidades nos esperando, vale o nosso empenho aquela que faz nossos olhos brilharem e nosso coração bater mais forte. Antes de começar nossa obra, temos que nos perguntar se é viável. Ela pode ser extremamente difícil, mas tem que ser realizável. Não podemos, por exemplo, abrir uma loja em nossa casa se a lei o proíbe. Para fazer uma coisa, precisamos abrir mão de alguma outra. Não dá para fazer tudo, ter tudo, estar em todos os lugares. Temos que escolher. Toda realização implica em rotina que precisamos estabelecer. Ela nos ajuda a dominar o processo e a não perder tempo. Agora, mãos à obra. Bom dia, bom dia, aqui do Israel Belo de Azevedo.